Neste domingo foi comemorado o Dia Nacional dos Surdos. A data marca a luta pela criação de políticas públicas ao longo da história brasileira. As leis de acessibilidade ajudam na inclusão social. Vamos ver na reportagem especial da Flávia Grossi. Com quase 15 mil seguidores no Instagram, o influenciador digital Fábio Silva usa a internet para levar informação e arte até a comunidade surda. A existência de surdos na internet, sendo referência em movimentos sociais ou como influenciadores de opinião, por exemplo, é extremamente útil para outros surdos. Melhorando a autoestima deste público e fazendo-os ter mais otimismo para enfrentarem os problemas da vida real no cotidiano. Outro exemplo de como os surdos podem e devem sonhar alto é o do João Paulo, Apaixonado por aviões desde a infância, ele foi o primeiro piloto surdo do Brasil. Quero que, através da minha história, novas gerações de surdos sintam-se estimuladas a sonharem com esta profissão. O INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, foi criado por Dom Pedro II em 1857. Atualmente, cerca de 600 pessoas são atendidas pela instituição, que dá aulas em Libras, da educação infantil ao ensino médio. Depois de ser alfabetizado em Libras, o surdo ainda tem outro desafio, aprender o português. A pedagoga Juliana Peixoto desenvolveu uma postila didática, que ensina o idioma oficial do país em Libras. O meu desejo é ver famílias ouvintes com crianças surdas em casa, assumindo o papel de apoiadores da alfabetização dessas crianças. Para mim, a maior conquista alcançada pela comunidade surda, onde a modalidade de educação bilíngue é incluída na LDB, com a sua estrutura, respeitando Libras como língua de ensino, de interação. Obrigada.